Vamos ver como é que os cariocas recebem a notícia dessa organização de alguns grupos fascistas, no caso aqui em São Paulo. Tem também no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas partes do Brasil. Jorge Valente, boa tarde, é com você. Boa tarde, Silvana. Infelizmente, alguns grupos neonazistas também comemoraram o centenário do nascimento de Hitler. Esses grupos estão se articulando aqui no Rio de Janeiro. E eu vou conversar aqui com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Socialista Brasileira. Heleno, por que você resolveu entrar para esse grupo? Eu fui militante do PBT, eu não tenho solução nenhuma. Atualmente, o único partido que está me interessando é o Nacional Socialista. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a assaltar os olhos, é que o nazismo é um partido que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade onde Hitler organizou o terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Se fosse realmente racista, eu estava aqui defendendo ele, cara. Você não sabe que o nazismo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus? Isso é história, isso é boato, isso aí, aos poucos eles estão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. Eu vou conversar agora com o seu Aron Sherman, que é uma pessoa de origem judaica. Seu Aron, o que o que o senhor acha de ressurgimento de partidos como... de grupos neonazistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de pessoas como o Heleno? O que o senhor acha disso? Eu acho que o Heleno não tem uma tese suficiente para falar. Porque, primeiro, me parece que ele fala sem ler e sem ver em profundidade as coisas. Ele realmente tinha que defender os judeus, porque os judeus são uma raça perseguida no mundo. Porque minoria sempre foi perseguida em qualquer lugar do mundo, não é só judaica. Inclusive os de cor aqui no Brasil também são perseguidos. Porque não são minoria, mas são perseguidos. E devia haver realmente uma união de todos, não uma separação. Mas como é que o senhor vê o fato dele ser uma pessoa de cor e mesmo assim ser simpatizante do nazismo? Falta algo nele. Algo? Algo é de profundidade. Ele fala por falar. Ele não tem realmente um incompêndio na mão para ler. Eu tive meus avós que foram queimados na Europa, na Polônia. Heleno, diante desses argumentos, você não fica sensibilizado do seu Aron dizendo que teve parentes que foram queimados na Europa? Ele fala, mas será que ele tem certeza mesmo? Meu amigo, meus avós, meus tios, meus primos. Eu tive dez tios, nove tios e uma tia. Meu Deus do céu, o presidente do partido do qual ele pertence é um senhor letrado. Mas é um completo idiota. Porque não entende nada do que é realmente democracia. Democracia é o poder de todos. Vamos voltar para São Paulo. Já deu para você ter uma ideia do clima aqui, hein, Silvia? Vamos lá.